Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês o primeiro... Eu não entendi, peraí. Peraí. Vamos de novo, dois, três e... Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de destruição policial no canal. Então, repara tudo o que você tá fazendo, mano, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre. E não te esquece de ativar o sininho aí, mano, que é muito importante, o YouTube tá trolando a gente aí, não tá mandando notificação pra vocês. E comenta aqui embaixo quem veio pela notificação, beleza? Pra mim ficar sabendo. Porque, mano, eu estou sendo boicotado, é isso mesmo, mas tá valendo, mano, não é o caso. Vamos aqui pro destruição policial, cabulosamente. E nós temos aqui o meu Barbie Girl Max Power DVD. Manda um salve, Max Power. Oi, oi, meninas e meninos. Esse é o meu Barbie Girl, que ele é sempre o último a chegar, entendeu, gente? Não é que nós estamos... Ah, o último nada, teve o Top V, né, filho? É, aham, sei, beleza. Mano, tamo aqui também com o Pef, manda um salve aí, Pef. Mandar um salve aí. Eu falei um salve. Aí, vambora. Mano, e também temos aqui uma galera que boa, que foi a do recrutamento. Se você não me segue lá na StreamCraft, falar da StreamCraft, deixa eu tirar isso aqui. Pera aí. Aí. E, mano, se você não me segue na StreamCraft, segue lá, mano. A gente faz live lá todos os dias, né, das duas horas da tarde até às seis. Então, vambora, mano. Vamos que vamos, que o bagulho é doido, o bagulho é doido, o bagulho é doido, o bagulho é doido. Tamo aqui com o Daniel Mais Cedo, Léo Ferreira, Matheusão, o Pacotinho, o Shakira, o Sona Alta e o Top V. Mano, um salve todo mundo assim. Mano, destruição policial hoje a gente tá fazendo com três, porque temos muitos carros aqui, tá ligado? E vamos ver o que que vai dar. Cinco segundos aí, corre. Partiu! Um Mississippi, dois Mississippi. É, calma aí, deixa eu ligar o... Não, calma aí, deixa eu ligar a situação. Ué, ninguém desligou o mapa, nem o mapa também, os miliantes desligou, velho. Pera aí, tem que ligar o mapa aí, mano. Poxa, velho, que que é isso, mano? Eita, velho, olha a polícia pra trás de mim. Hã? Pera aí, vou desligar aqui, tá lá. Eu dou, vou dar... Ó, eu não liguei nem dando simulação também. Meu Deus do céu, mano. Aí você jogou que saiu, velho. É, eu tenho que tomar, é porque eu tenho que tomar conta das barbe, pô. Entendeu? Eu tô apreciando tanta barbe que nem o dele, nem o seu inteiro. É porque eu tenho que tomar conta das barbe que demoram muito pra chegar pro vídeo, e aí o cara esquecendo que eu tenho prazer. Mas é que ela tá jogando no fim. Tô, ué. Vambora. Todo mundo de boaça. Pô, calma aí que o mais cedo tá aqui, tá aqui. Tá colocando ainda, filho. Tá pior que o Max. Oi, gente, tá dando retorno, tá dando retorno. Olha isso aí, fazendo favor. Gravação não pode dar retorno, nem live. Bora. Ó. Vambora então, galera. Já trocamos tudo, já fizemos de tudo, já fizemos o bagulho todo. Vambora, vambora, vambora. Partiu, mano. E os Gambé já tá vindo a bota, velho. Nossa senhora, o Gambé tava louco em mim, eu dei um olhê nele. Um Carreira GT passou vergonha por causa disso. Vambora, mano. Tô contigo. Ô, top e vim, né? É, é, é... Você tá com grandes mãos, né? Tô. Ô, gente. Não pode sair da cidade, demorou? Ô... Ai, bati, foi mal, velho. Aqui, quem é que tá aqui, ô camaradinha de verde comigo aqui? Corre, Microsoft, atrás de você. Eita, Berg. Júda aí o que, pô? Nossa senhora. Não tenta, não. Não corre, não. Eu acho que você errou nessa hora. Não consegue, né? Ah, velho. Eu tô regaçando meu carro sozinho. Corre, rapaz. Pô, mano, eu acho que... Eu acho que o polícia tinha que tá com o mapa ligado também, velho. Porque sabe onde é que nós tá. Tá desligadão. Eita, pô. Eita, pô. Pô, velho. Caramba, só tô vindo a barulha. Vocês vão quebrar rapidamente. Ai, velho. Ô, velho, já tô batendo fácil aqui, mano. Ó, eu só sei que eu tô na cidade ainda. Vamos ver se esses... O meu... A única coisa que eu tive as coisas foi pneu. Bora, Sonata, bora. Ué. Ô, pior que eu não tô perto de ninguém, velho. Que triste. Ó o software aí, ó. Nossa senhora, Beck. Vem mais um, pô. Aí é sacanagem. Mais um é sacanejo, pô. Logo eu... Sacanejo. Logo o produtor do vídeo sempre pagando a minha vida. Deu ruim. Tentei dar um olê, velho. Os caras vão querer fritar eu logo no começo do jogo, você olha. Aí é bom. Aí ele jogaram que sabe. Olha, velho. Calma, gente. Meu Deus do céu. Vai pegar outro cara, rapaz. Sai da minha arma. Agora eu tava sem, Mark. Nossa senhora. Hã? Vou tentar chegar. Vai dar vida, né? O Mark é... Mark tem que ter duas vidas. Meu Deus do céu, velho. Olha. Meu Jesus toma conta. É uma brincada. É uma brincada, Sonata. Errupeou meu lado aqui, velho. Tchau, TheFugger. Fiz só um carinho só. Já matou todo mundo, já? Não, não aceito carinho, não. Não aceito carinho, não. Não gosto. Mano, não lembro quem que é a polícia, mano. Uai, você só vê a viatura de Giroflex e você vai embora. Então, por isso mesmo. Vai fora. Você acha que eu vou ficar esperando a ver a viatura? Ai, caralho. Tá ligado. Sai daqui, Max Fauci. Tem que estar feio para o meu lado aqui, velho. Meu Deus do céu. Eita, Mark. Não, mano. Tem que ser um barco que não está fazendo curva nenhuma, velho. Vamos lá, ó. Tem que ter mexido na Fernanda. O motor da 913 é aonde, viado? Ó, GT3, 913. É... Eu só acho que eu estou saindo do mapa. Nossa. Vem, o cara arrebentou o meu carro, mano. Oé? O meu quebrou, o meu quebrou. Já era aí? Já era? Já era. Ai, que susto! Que susto, velho! Ô, Befe, como é que está aí, Befe? Tá bom, tá bom aqui, hein? É só matar ele está atrás de mim. Nossa senhora, os caras são eu aqui, Befe. Nossa! Falou. Tem nem o que fazer, mano. Não sei o que eu vou arrumar aqui, não. Eu ainda estou conseguindo andar, tá ligado? O carro está dando de lado demais. Eu dei tanta fuga, mano, que eu fui lonjassos. Esse deu fuga, mano. Fugiu até da cidade. Não, eu cheguei a fugir da cidade, velho. Eu estou entrando para dentro de novo, hein, mano. Pelo amor de Deus, estou mais ligando um trombo ou um carro de polícia. Tem que trombo ou seis, mano. Pode vir, pode vir. Só estou eu, Vila. Cuidado comigo. Quebrou, meu irmão? Tô, quebrou. Uai, cuidado comigo. Esse menino está com o mapa ligado? Não, é por causa do nome. Falou, Max Power. Não, vai nessa que está fácil desse jeito. Ah, socorro! Mano, eu estou com medo, velho. Eu estou aqui, dentro da cidade. Rapaz, o Befe me deu um olhar aqui de Ronaldinho, mano. Eu estou com medo, mano. Ô, louco. Fiquei tonto. O Fechman é foda de pegar ele, mano. Ele está pagando de mudinho, filho. Quando ele paga de mudinho, já era. Não está de mudinho, não. Ah, está de mudinho. Não está de mudinho. Aí, bati. Boa. Nossa, caramba. Ele me viu, Bergui. Ele me viu. Aí, vai atrás do golfe, vai atrás do golfe, 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 golfe. Vai atrás do golfe. Ô, louco. Essa principal está cheia de... Ai. Nossa, eu pegou o cara de frente aqui, velho. Eu só vi aquela aventadora aí, atrás do Michael ali. Vai que eu fuga, vai que eu fuga. Dei uma fuga e não... Nossa senhora, velho. Velho, que adrenalina é essa, velho? Bati no cara errado. Só uma pergunta. Ai, meu Deus do céu. Eu trombei de frente com o bicho. Não corre, não. Meu Deus, eu estou entrando no meio da cidade aqui, velho. Ô, velho, o bom é que ele está andando fraquinho, aí dá para fazer umas curvas diferenciadas. Nossa, mano, o Shakira me deu um susto ali, velho. Em pequena curva, ele vem de encontro. Pegou a BM, mas não pegou eu. Ai, bati no frente. Nossa, velho, está tenso o trem aqui, velho. Sai, moque, sai. Ô, louco. Meu Deus do céu, Berg, agora é duas. Agora já era para mim. Tchau, Microsoft. Nossa, não peguei o motor. Não peguei o motor. Vai, 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 vai. Não deu, não deu. Nossa senhora, velho. Mano, estão rupiando o meu negócio aqui, velho. Não anda mais, não. Aí estava todo mundo em silêncio, vai ter que cair da calma. Não, está andando, está andando. Ah, velho. Está entretado, está entretado. O que aconteceu aqui? E agora, mano? Desce a ladeira, meu filho. Foge na ladeira. Aí, ó. Aí, bora. Embalou, velho. Embalou. Opa, eu nem sabia que eu escadaria aqui, mano. Pois é. Ui. Bora, galera. Estou andando ainda. Está bom. Tem que estar feito do meu lado aqui. Estou andando ainda? Ah, não. Não vira mais, não. Eita. Ai. Ô, velho. Para mim, deu game over. Olé. Nossa, bateu embora, velho. A suspensão está estourada. Está estourada aqui, já. O Max está atrás de mim. Está vindo, Marco. Está vindo. Não, eu estou morto já. Já era. Ah, só porque eu ia te empurrar. Mete uma segunda lá. Deixa eu ir atrás do Paffer aqui. Fantástico. Falou. Botou um NPC. Nossa senhora. É você que está de Subaru, Paffer? Olé. Não, sou eu. Não, pera. Tem dois Subaru, então. É o Rekko. O preto, é. O Paffer está muito quietinho. O Rekko era o fole gigante. É o teu? Vixe, agora que... É, isso aí. Ô, Microsoft. Eu estou dando fogo aqui nele. Nossa senhora. Espera aí que eu vou ter lá o C. Agora foi. O Paffer tomou um burro. Parou mais um pouquinho. Parou já? Ah, aqui não dá, mano. É, porque a gente não faz lá e não vê. Véi, não, e detalhe. O Paffer ainda está acelerado, véi. Olha. Ah, meu Deus. O Rekko aqui atrás de mim está foda. Isso aí é meu pacotinho. O que é esse pacote aqui? Ai, não. Ah, era para ter que atar da Rekko. Pegou. É, mas tem que atar. Ô, véi, vocês não aprenderam os olé do Paffer até hoje. Que rura. Ah, não, é isso. Bora, eu peguei. Ah, não. Pô, meu, está só na Nãe endocado. Ah, já deu. Já deu 100%. Deu 100%? 100%. Beijo para você, então. Valeu. Fica ali, eu vou matar. Nossa senhora, o Galá. Caramba, está rolando um sexo aqui também. Você é louco. Nossa, véi. Não, 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 não. Esse jago é de quem? Nossa. É, é meu. É de quem? É meu. Ele falou que é meu. Ferreira. 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 É meu. É meu, ele falou que é meu. Vai, Ferreira. Bora, Ferreira. Vamos ver. Vai, vai. Ferreira e o Paffer. Vai. Só se fuga violenta. Isso aqui é fuga de filme, rapaz. Isso é fuga de filme. Nossa senhora. Eu vi o H lá igual a flashback. Eu diria que eu não vi. Sai daqui, Max Power. Sai daqui. Prevista mesmo. Olha só os dois. Olha a polícia. Bora, Ferreira. Bora, Ferreira. Só tem esses dois? Só tem esses dois? Só, só. Aí, aí. Ah, o meu acabou. Acabou, acabou. Cadê a BMW? Cadê a BMW? Cadê a... A BMW tava acabando com o outro. Nossa. Isso aqui, né? Aí, agora. Ixi, mano. O Jaguar já era, hein? Não, não. Tá rodando ainda. Tá rodando ainda. Tem que ajudar ele, mas não deu. Ah, tem. Eita, Berk. Mas não ficou aí na caminhada, né, Max? Ficou na caminhada ou você, Berk? Ui? Você tá fugindo ainda? Eu tô. Uai, já deu 10 minutos, então. Se você quiser abrir fuga da cidade, pode ficar à vontade. Ah, então eu vou ter que chegar até certo ponto, daí eu... É, mano. Agora, agora tem aquela nova moda. 10 minutos, fuga da cidade, fico. Fala, peraí, Berk. Que deu, deu. Entendeu? Entendi, entendi. Tem que chegar até onde, então. Uai, sai da cidade. Na hora que eu vejo que você saiu da cidade aqui, já... Você já levou. Vixi, mano. Agora eu vou acelerar, mano. Galá tá abusado, ó. Tinham quantos com nós de destruição policial? Era seis, né? Nossa, velho. Tinha seis? Só tem agora o Peffa e o... O Ferreira. E o Elia. Isso. Pô, mano, meu... Meu carro tá parecendo os carros do GTA. Deixa ele fugir, não. Balançando, velho. Nossa senhora, os dois. Bora, Peffa. Bora, Peffa. Bora. Vixe, mano. Fecha ele, fecha ele, fecha ele, fecha ele. Ah, não. Ele virou plantado. Será que eles vão fugir, galera? Será que ele vai fugir? Ele tá fora da cidade, né? Nossa senhora, o que foi? O que foi isso aqui, Begg? Coisa de alienígena. Nossa, produção. Bota aqui a música. Caramba, velho. O maluco sumiu. What? O que aconteceu aqui, Begg? Cadê, mano? Os maluco sumiu. Peguei, peguei. Uai. Vai, vai, vai. Deixa ele dar rei, não. Deixa ele dar rei, não. Não, para todo mundo aí. Para todo mundo aí. Vocês estão na percepção? Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Parou, parou, parou. Mano, eu fui abduzível pra outra dimensão. Como assim, velho? Não sei, velho. Eu fui abduzível pra outra dimensão. Vocês tudo sumiu, velho. Vocês tudo nada. Vocês pregaram o Peffa. Ah, não. É porque o Blonde tem de bicho agora. Que merda, hein? Que merda. Vai estar valendo, mano. Gostaram da dimensão? Ah, aqui, estou vendo eles agora. Voltei para a dimensão, está vendo? Mas, mano, gostaram da diversão? Vocês acham que o Peffa conseguiu passar? Eu acho que não. Olha lá, de novo, Zé. De novo? De novo, Begg? Olá, Begg? Não, sério, mano? Uai. O Peffa foi pego na porta. O que foi isso aqui, senhor? Mano, que abdução louca. Eu fui abduzido pelos aliens, beleza? Mas tamo junto. Mano, se vocês tiverem gostado, deixa o seu like aí. Destruição policial aqui foi cabuloso. Eu acho que o Peffa vai conseguir fugir. E só tem ele, eu acho, né? O Ferreira tá vivo ainda. Eu acho que deve estar também. Tô vivo. Tá vivo, mas tá valendo. Mano, fiquem com Deus. Ele tá na mesma dimensão que a minha, você viu, né? Fiquem com Deus e até a próxima aí. Falou! Fala!